E essa toada vai ser a toada de evolução do Caprichoso Vamos vir para a área, para o Caprichoso se apresentar Bora galera, são vocês! Vem do baleiro, vem da boiada Vem o meu amor, com os versos na arena É tudo azul, tá indo cantado Sou bem, estou jantucado, estou jantucado Na boca do lado, a minha sobra de jantar Vem o meu amor, com os versos na arena É tudo azul, tá indo cantado Sou bem, estou jantucado E agora o Marquinhos, a razão e a triclada, garoto Vem meu boi, vem meu boi, vem meu boi Traz a estrela com você Traz o azul do dia, evolui pro mundo ver Vem meu boi, vem meu boi Traz a estrela com você Traz o azul do dia, evolui pro mundo ver Só se eu vi, amor, eu sou de ti Você mesmo já é de grande amor Iluminando o chão, secando a lana E banhando o verde, mas tu gira meu boi Gira meu boi, gira meu boi, balança boi Lá vai o meu pio agora pro outro lado da cena, vive Lá vai o boi, bumboi caprichoso, te amo Gira meu boi, gira meu boi, balança boi Balança boi, balança boi Ó, 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 ó Oh, ó Ai, deixa eu ouvir É tudo azul na ilha encantada somente Tão junto bravo, Tão junto bravo, Tão junto bravo, Tão junto bravo Levanta pro lado a caixa varujada Vem o meu amor cantar em Sinaima É tudo azul na ilha encantada somente Tão junto bravo, Tão junto bravo, Tão junto bravo, Tão junto bravo Vem meu boi, vem meu boi, vem meu boi Traz a empresa com você Traz o azul do dia Eu vou muito tudo ver Vem meu boi, vem meu boi Traz a empresa com você Traz o azul do dia Traz o azul do dia Eu vou muito tudo ver Só surgiu no horizonte Os brasileiros já esfridavam Iluminando o chão secando a banda E banhando o verde faz tu Tira meu boi Tira meu boi, balança boi Balança boi, balança boi Te amo carruxoso Te amo carruxoso Tira meu boi 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 Tira meu boi, balança boi Balança boi, balança boi Te amo carruxoso Tira meu boi, balança boi Tira meu boi Tira meu boi E agora galera Todo mundo junto Te amo Caprichoso